São Paulo 0, Palmeiras 0, é o segundo jogo da decisão do que o Nato Paulista em 1992. O Tricolor tem falta no campo de defesa, vem pintado para a cobrança. Faz o levantamento longo na frente, subiu Toninho, afastou para o Palmeiras. Ainda voltou para o São Paulo, Palinha tocou de cabeça para Miller. Miller dominou, limpou, puxou para a direita, bateu, gol! Gol! Gol do São Paulo! Miller! Abre o placar para o São Paulo, Miller! Lançamento longo de pintado, Toninho afastou, o Palinha acreditou no lance, tocou de cabeça, Miller dominou, limpou, puxou para a perna direita e bateu por baixo do goleiro César do Palmeiras! Abrindo o placar para o Tricolor, o gol para ele parece fácil! Bem Ronaldo Luiz vai fazer a cobrança de escanteio para a equipe do São Paulo. Sem pressa, o São Paulo vai vencer no jogo 1 a 0. É o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista em 1992. Toma a distância, Ronaldo Luiz vai levantar na área. Autorizado, Ronaldo Luiz levantou para a área, saiu, César defendeu, vai o gol! Tocou, Toninho Cerezo, gol! Gol! Gol do São Paulo! Toninho Cerezo! Cobrança de escanteio de Ronaldo Luiz! César saiu do gol, mas soltou a bola no pé de Toninho Cerezo, que deu um piquinho na bola e tocou por cobertura! Ela passou a linha do gol, o zagueiro Dida tentou tirar, mas não deu! É o segundo gol do Tricolor, garantindo o bicampeonato Paulista de 92! Partida realizada no dia 20 de dezembro, uma semana antes, no dia 13 de dezembro, O São Paulo conquistava o mundo pela primeira vez contra o Barcelona! Esse é o São Paulo de Terez Santana! Campeão de tudo!